Oi gente, tudo bem com vocês? A gente vai precisar de 3 claras e 5 colheres de sopa de açúcar refinada. Essa misturinha vamos levar no fogo para o açúcar derreter, tá gente? Apenas isso, não é para cozinhar as claras, não. Não tem mais nem um pouquinho de açúcar, tá derretendo por completo. Não deixe as claras franqueadas. Vamos bater no volume máximo, aproximadamente uns 10 minutinhos, tá gente? É um bom tempo. Finalizando com a raspa de um limão. Vou usar esse bico, tá? Coloquei na forma um papel manteiga e agora é simplesmente modelar. Olha que bacana, gente. Vamos levar no forno a 180 graus, no mínimo possível. Na porta você deixa um pó escorado, tá? Olha isso, gente. Fica bacana. Fica super sequinho. Levou 45 minutos, tá gente? No fogo bem baixinho mesmo. Então, gente, para manter sequinho, vocês põem no abrido com tampa, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí